Fala Vitão, muito bom te ter aqui. Quase chará aí, por um ser que a gente não é chará. A gente se falou, você estava embarcando, estava no aeroporto, mandei um direct pra ele, ele viu, respondeu, deixou respondido e não apertou enviar. É, porque eu estava, eu estava acho que no avião, e aí eu cheguei, estava escrito agora, porque eu vi que tu me marcou ali agora no stories, né? E aí eu vi a mensagem, estava pronta, se eu não me engano até, hey bro, estou indo para Portugal, fazer uma agenda promocional, estava ali explicando certinho, mas logo vou voltar para fazer shows, que eu não sabia se a gente ia poder se encontrar, e estava explicando para ti ali. Mas que bom que deu certo, obrigado a assessoria do Brasil, assessoria aqui de Portugal, que foram muito queridos, muito atenciosos, assim como ele, o Sebastian que está aqui no making of, o Bruno, irmão dele, que é o empresário dele, que é sensacional. O Vitor chega, sendo o sol, né, porque ele é muito solar, e o Bruno também é sol, mas ele é o sol mais equilibrado, traz a calmaria para o set, para os estúdios, a segurança, o monte da guarda. E isso é muito bom, você está abençoado, assim, por ter alguém tão especial para o pé. É muito legal, cara, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já fui muito bem recebido pela galera da Vidisco, que é a gravadora aqui de Portugal. A Sara é ótima. A Sara, Nuno, o Nazir, todo mundo. A gente se falou de uma vez, no final a gente já se deu beijinhos, assim, porque os portugueses são, assim, muito queridos. São, são que, é muito carinhosos, né? É muito. E legal demais, a galera lá do Brasil também que tu comentou, a galera do Midas Music, que é a gravadora também, que provavelmente passou lá para a Ana, que é da assessoria. Muito legal, cara. Pô, felizão, velho, de trocar ideia com o Tibo. Até quando eu estava assinando o teu disco ali, o Adrenalizou o álbum, até senti um negócio bastante bom, assim, quando eu estava assinando, botando teu nome, te passando a mensagem ali. Poxa, que bom. É isso aí. E você é um cara muito conectado com esse lance de energia, né, Vitor? Muito, cara, muito. Você é um cara que eu acho que tem os seus, sei lá, os seus chakras mentais, seja a fé ou a crença que você tenha, muito conectado, assim, com a natureza, com as pessoas, com a vibração do outro, né? Sim, eu acho que com os valores, talvez eu busco isso ao menos, estar conectado com os valores mais certos da vida, que é a natureza. Eu acho que quando a gente está mais próximo de Deus, a gente está mais próximo da natureza, da criação dele, né? Completamente. E energia é totalmente isso, eu acho que se sente, né? Não se pensa muito, apenas se sente. Então, pô, cara, eu fico feliz, assim, que meu som pode passar isso, quando, como tu falou, pô, que legal. Eu fiquei muito, não sei nem como me expressar, mas é uma gratidão, eu agradeço muito quando vocês falam que é legal quando eu chego, que tem uma energia, uma coisa solar, porque levar alegria para as pessoas é a melhor coisa do mundo, né, cara? Eu acho que jamais vai ser um exagero fazer coisas boas, passar coisas boas, né? Sim, verdade. E eu acho que o fato, oficialmente vocês moram em Balneário Camboriú, é isso? Minha família mora lá, mas eu estou morando em São Paulo. Você está em São Paulo. É, isso. Mas essa sua conexão, de toda forma, com a natureza, com praia, com o mar é muito forte também, né? É muito forte, muito forte. O surf é a segunda coisa que eu mais amo na vida, eu acho, porque... A música, com certeza, é a primeira composição, né, está tocando, mas surfar é uma coisa que é muito bom. Tu está na água, tu está dentro da natureza, né? Essa é a verdade do surf. E você traz essa conexão da natureza, essa vibe da natureza? Sim. Para a hora que você compõe, para escrever uma letra? Sim, o sol até foi... Total, né? O sol foi assim que eu escrevi. Eu estava surfando lá em Balneário, na cidade onde meus pais moram, e eu saí da água, do mar, e estava um dia meio nublado. E aí eu fiquei pensando, caramba, se tivesse sol aqui hoje, cara, ia ser... Um dia incrível. E fazia dias que o sol não aparecia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu peguei uma folha em branco e comecei a escrever uma carta mesmo pra ele, assim, falando com ele, né? Tipo, ô sol, vê se não esquece, me ilumina, preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece. Faz uma palinha aí, do sol, que bomba no Brasil. Aqui também, né? Aqui também, cara, graças a Deus. Ô sol, vê se não esquece, e me ilumina, preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir. E assim vai, e foi assim que comecei a carta mesmo pro sol, né? Pedindo pra que ele apareça, depois vem... E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Ô tranquilo... É mesmo um diálogo com o sol, assim, até o lance que tu falou da natureza, assim. Eu conversei mesmo com ele, acredito. E quando eu escrevi, eu não imaginava que a música ia me levar pra outro continente, atravessar o oceano, ia ser um hit tão grande no Brasil, e agora começando a ser um grande hit aqui em Portugal, né? E a música é quase um ódio mesmo, né? Assim, um louvor ao sol. Exatamente. E eu sempre falo com as pessoas, gente, sol é vida, né? É. O sol desperta as pessoas, o sol traz vitamina D. É vitamina D. O sol faz as plantas crescerem, faz os animais despertarem, o sol se põe, as pessoas se recolhem. Exatamente. E é louco, porque você começa com mais força a sua carreira com uma música que é uma celebração a isso tudo, né? Sim. Então isso é muito legal. É muito legal. Até tu falou quando o sol se põe, a galera descansa, né? E realmente eu escrevi essa parte, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, e quem foi, vai, 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 só vai. Eu sou muito acostumado a falar, só vai, só vai. Então, quando eu escrevi isso, eu pensei que quando o sol aparecia, a galera gostava de sair, lá em Balneário Camboriú principalmente, saía pra surfar, saía pra correr, saía pra se divertir, às vezes pra tomar uma cerveja, alguma coisa, por causa do sol. E quando ele saía, também a galera saía pros bares, saía pra dar um rolê à noite, se divertir, e já tinha a galera que gostava de dormir, ficar em casa, então acabava ficando. E eu fiz essa conexão, sabe? Toda vez que ele sai, a galera se distrai de uma forma ou de outra. Quando chega a noite, ele se distrai na balada, e quando ele sai, de sair, de aparecer, né? A galera saía pra ir pra praia, pra curtir, e foi, mais ou menos na minha cabeça, foi isso que eu pensei, assim, até, né? E na época eu até bolei uma ideia de clipe, que ia ser um plano sequência, praticamente, só com dois cortes, na verdade. Teria um do dia, é o que a pessoa sai no dia, alegria e tal, e um da noite, que é aquela coisa mais... Mais recolhida, mais contida. Isso, mas também saindo na noite, caminhando pela rua à noite, então... As duas formas de distração, né? Do ser humano, assim. Ia ficar legal esse roteiro, né? É, uma doideira, assim. Compositor é muito louco, né? As pessoas não entendem a gente. Às vezes... A gente tem uma família de escritores também, a gente, às vezes, dá uma viajada na hora de escrever alguma coisa. Claro. Tem um grupo que entende, outro que acha a gente meio doidinho, né? Sim, exato. E outro que não vai entender a parte. E a galera, quando entende, né? Quando consegue passar isso pro público, é uma coisa muito especial, porque a galera fica, cara, eu não acredito que escreveu por causa disso, né? Pô, é teu tio que tu falou, Carlos Drummond de Andrade, né, cara? Grande escritor e poeta. Uma lenda, é. Mineiro, né? Mineiro, de Itabira. Foi traduzido pra 150 línguas. É, isso mesmo. Modernismo. É, na verdade, lá na semana, ele veio com uma poesia modernista, mas o Drummond teve cinco fases, né? A última fase dele, inclusive, foi uma fase mais erótica, que é muito legal. Ele já, com seus 80 anos, escrevendo sobre a beleza do amor, dos corpos femininos, isso era bem bacana. Ah, que legal, cara. Que massa, velho. É, o Victor, mas você tá, o começo da nossa conversa, né? Você tá em Portugal, cara. Você tá em Lisboa. Exatamente. E eu tô vendo pelos seus stories a sua emoção, assim, a sua gratidão. Exatamente. Por estar num outro país, num outro continente, saúde. Desculpa, valeu. Aí que eles falam santinho, né, Sara? Santinho. Desculpa. E, cara, agora doeu, até minha cirurgia eu fiz, eu tive apendicite. Há 15 dias, gente. Quando eu espirro, dá uma... É, foi recente, cara. E foi mal, desculpa. Não, imagina, essa parte a gente pode contar. Ou não, fica legal. A gente tá falando espontaneidade, o Victor é muito espontâneo. Essas coisas que hoje em dia mostram, faz as pessoas gostarem da gente. A verdade, né? A verdade. E como é que é isso pra você? Você tá em outro continente, em outro país, num país irmão do Brasil, a gente fala país primo, país irmão. Sim. Como é que é essa sensação pra você? Cara, primeiro é incrível porque é o primeiro passo que eu dou na minha carreira internacional, né? Então é muito louco, assim, eu cheguei aqui, a galera parou no aeroporto ali, uma menina pra tirar foto e depois a gente no carro, aí ligou na rádio, começou a tocar música. Pra mim parece que eu tô num sonho, sabe? Só que não é um sonho, é uma realidade, né? A gente tava ali agora visitando a Torre de Belém e tem um mate ali, que é o museu, né? Museu de Arte e Arquitetura e Tecnologia. E tecnologia, é isso. Sofrou. Obrigado, hein, Sarah? E a galera, tinha uma excursão de uma galera de escola de 15, 14 anos, parou pra tirar foto, botaram a música pra tocar, não tava acreditado que eu tava ali e eu fiquei muito feliz, assim, porque quando eu saí lá do Brasil eu não imaginava que isso era assim, sabe? Tipo, eu até criei um negócio na cabeça, assim, falei, pô, acho que vai ser um recomeço, né? Vai ser como no Brasil, vou ter que ir tocando devagarinho, a galera vai conhecendo, talvez ninguém vai conhecer a música ainda, mas vamos lá, vamos se jogar, tem que ir, né? Só que quando cheguei aqui fui muito surpreendido, assim, e uma coisa que eu gostei muito, principalmente dos portugueses mesmo, assim, eles são muito legais, muito carinhosos, muito, como é que posso dizer assim, muito educados, receptivos, receptivos, respeitam muito, e tem um carinho todo, um cuidado com tudo, eu achei muito legal, assim, a maneira deles serem, e me identifiquei muito, assim, com o lance, até simples, dos dois beijinhos, até tem no Rio de Janeiro, né, mas aqui os dois beijinhos, o carinho. São Paulo a gente é mais prático, né? São Paulo é mais um, nossa base é São Paulo, e ela é um só, porque eu acho que a gente brinca que o Paulo e o Sano não tem muito tempo, né, te lê um beijo e já vai embora. é correria, São Paulo a galera anda de fone, paletó, mochile, direto pro trabalho, né, e achei muito legal isso, assim, e também pela surpresa que eu tive com a minha arte, como eu tava falando antes, todo mundo feliz pra caramba, as rádios muito felizes, eu estar indo lá visitar na rádio pessoalmente, tocar o som ao vivo, conversar, contar minha história, eu vi que eles ficavam bastante assim, felizes com isso, e cara, eu tô amando assim tudo, e por fim, eu tô amando a comida também portuguesa, cara. Nossa, eles comem muito bem. Eles comem muito bem, cara. Tudo muito bem temperado, os peixes são deliciosos. As sobremesas são incríveis, eu sou fã do doce, cara, tava ali comendo torta, de sorvete, com pastel de Belém, muito bom, muito bom. Demais. Que bom que você tá conhecendo essa gastronomia, eu falo que é um dos pontos fortíssimos aqui de Portugal, de Lisboa. Fortíssimos, e até pra finalizar, não sei se tu falou da gratidão, eu acho que é uma, eu acho que isso é um dos principais princípios, assim, do Vitor, se fosse falar de mim, sabe? Eu acho que eu sou um cara muito grato, eu levanto muito grato a vida que eu tenho, eu vou dormir muito grato a vida que eu tenho, as pessoas que eu conheço na caminhada, assim, porque, caramba, cara, a gente tem saúde, a gente tá caminhando, a gente tá enxergando as cores, né? A gente consegue escutar uma música boa e se divertir com isso, então, como tu falou, eu tô em outro continente divulgando meu trabalho, conhecendo novas pessoas, podendo fazer mais pessoas sorrirem, ouvindo meu som, então, eu acho que isso fica muito estampado na minha cara, assim, quando eu, essa satisfação, essa gratidão, quando eu posto um stories ou quando eu tô aqui numa entrevista contigo, fica muito nítido que eu tô muito feliz e muito grato e por isso que tudo tá acontecendo, sabe? Sim, que bom! É. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL